Muito bem, eu sou o Fonka Aysen! Mais um joguinho do Lucas Neto foi lançado e é da Rocksteam. Vejam, esse gráfico é legal. Dessa vez o Aventureira Azul se superou, hein? Esse jogo está disponível na Play Store. É um jogo de música, tem o estilo do FNF Music, o qual tem que ter muita coordenação motora e percepção. A Gessa está viciada nesse jogo. Com repartados diferentes e só com música da Rocksteam, qual tem antes para os melhores jogadores. Joguei e indico, é muito legal. Se você gostou dessa novidade, dá like e se inscreve aí. E aí E aí Tchau, tchau.